Aqui comigo, nosso comentarista esportivo, Dídimo de Castro. Olá, Dídimo, bom dia. Bom dia. E no sul-americano do Sub-20, deu o Brasil 6 a 0. Foi muito. Foi uma lavada, né? É, não era pra ser tanto. O pessoal do Uruguai deve ter caído na gandaia. Tava todo mundo de ressaca. É, conquistou a vaga olímpica e foi comemorar, né? E o Brasil aproveitou 6 a 0, vamos ver. A goleada da seleção Canarinho sobre a Celeste foi mais fácil do que o esperado. O São Paulino Lucas marcou três vezes. Neymar balançou a rede duas vezes e confirmou o título de artilheiro do torneio. Danilo também deixou o dele na goleada de 6 a 0 sobre o Uruguai. Com a vitória, o Brasil mantém o domínio no Sub-20 e garante a presença nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Tá aí, estamos nos Jogos Olímpicos de 2012. Brasil e Uruguai representando a América do Sul. O que mais temos no final de semana? Dídimo, antes de falar do abandono de Ronaldo Fenômeno, que vai anunciar hoje que deixa o futebol. Aliás, vamos até falar sobre esse assunto. Ele anunciou ontem, disse que nos últimos dois anos foram os dois anos mais importantes da vida dele, aqui no Corinthians, jogando no Brasil. Diz que a cabeça até que quer jogar, mas o corpo não aguenta mais, Dídimo. Além desse problema físico, o Ronaldo ficou muito chateado com as agressões verbais sofridas de torcedores do Corinthians na volta do time lá da Colômbia, eliminado da Libertadores da América. Maus torcedores, que aliás não são nem torcedores, são marginais que entram nas torcidas organizadas tirando proveito financeiro. Então, ele se sentiu ofendido com as palavras, com os gestos, com quebra de carro e resolveu parar. O Roberto Carlos também já declarou que não joga mais no Corinthians, vai jogar na Rússia para encerrar a carreira de profissional de futebol. A gente fica aí com as boas lembranças do Ronaldo, né, da seleção brasileira e dos times brasileiros que ele vestiu a camisa. O maior artilheiro das Copas do Mundo de futebol. Grande craque. Recordista até hoje. O que mais, Dídimo, nós temos de futebol? Vamos a gols de Rio e São Paulo. São Paulo venceu a portuguesa por 3 a 2. A derrota para o tricolor paulista aumentou a crise entre a torcida e os jogadores da Lusa. E o Corinthians não saiu do 0 a 0 contra o paulista de Jundiaí. A falta de pontaria foi a marca do jogo. O Palmeiras recebeu a equipe do Americana no Pacaembu. Leber fez o único gol da partida. E Filipão saiu irritado do estádio. O Peixe deu de 2 a 0 no time do Noroeste, dentro da Vila Belmiro, de Gramado Novo e Tudo. Zelove abriu o placar. E Felipe Anderson fez o segundo. O Vasco da Gama disparou uma rajada de 9 gols para dentro da rede do América. Os gols foram de Fagner, Marcel, Kaique e Jefferson. Enrico fez mais dois e Ramon também marcou duas vezes. Odílio, no seu time do Uruguai estava de ressaca, pegou de 6. Esse do América estava o quê? Ah, esse aí. Pegou de 9 do Vasco. É que pode, né? A tradição do América apanhada em uma equipe fraca como a do Vasco da Gama por 9 a 0. Olha que os vascaímos não vão gostar desse seu comentário. E o Flamengo vai jogar a semifinal da Taça Guanabara com o Botafogo. E o Fluminense vai jogar com o Boa Vista. Os dois vencedores vão decidir o campeonato, o primeiro turno do campeonato no dia 27. E ontem em Esperantina, a Copa Norte Futsal foi concluída e encerrada com grandiosa festa na cidade. O time local, o novo MS, goleou a ABB de Picos por 7 a 3 e ganhou o campeonato. Muito bem. Detalhes no programa de esporte, no espaço esportivo, toda a cobertura. Obrigada, Dídimo. Que volta então às 10h40 com as notícias do esporte na Cidade Verde Esporte e também no Jornal do Piauí, dentro do espaço esportivo. Um ótimo dia para você e até quinta-feira com as notícias do esporte. Bem, obrigado. Obrigada. Obrigada.